A arbitragem é a escolha ideal para a resolução de disputas de alta complexidade e nós do CAMCCBC acreditamos que é sempre possível desenhar um procedimento mais eficiente. Pensando nisso, desenvolvemos o procedimento expedito de arbitragem, que oferece maior celeridade, custos reduzidos e a mesma qualidade CAMCCBC. O regulamento de arbitragem expedita é suplementar ao regulamento padrão e é aplicável automaticamente aos procedimentos arbitrais caso o valor em disputa seja inferior a R$ 3 milhões. O regramento é válido para convenções de arbitragem pactuadas a partir de 1º de fevereiro de 2021 ou ainda, caso haja acordo entre as partes. O procedimento será integralmente conduzido de forma eletrônica, contando com modernos mecanismos de segurança virtual. Além disso, será preferencialmente nomeado árbitro único. As mudanças também afetaram os prazos, tornando todo o processo mais celere, principal elemento desta nova dinâmica processual. A redução dos custos da arbitragem é um grande incentivo para as partes do processo. A partir da tabela de custas, notamos uma diminuição de até 68% das custas em comparação ao procedimento padrão. Arbitragem expedita do CAMCCBC, um modelo moderno e tecnológico de resolver conflitos. Mais celeridade, mais eficiência, a mesma qualidade CAMCCBC.